Olha, o suspeito de tentar furtar supermercado, aliás, de tentar não, ele roubou. A informação é o seguinte, a polícia disse que esse rapaz, o senhor, já é um senhor já, ele estava lá no supermercado e de repente os seguranças começaram a observar algo errado, começaram a ver que, é, coisa suspeita dele aí. E aí quando chegaram nele, parece que ele tinha comprado um fardo, e tinha outros fardos já que tinham passado, tinham saído do supermercado sem passar pelo caixa, né? E aí já não é dentro da legalidade, né? Enfim, mas a polícia foi acionada pelos seguranças, né? Que tem câmeras lá também, em um mercadão aqui na Zona Sul de Terezinha. E aí a polícia militar fez o papel, conduziu para a central de flagrantes e entregou para um delegado de plantão. O delegado com o dono, com a gerência, melhor dizendo, do supermercado, é que vai saber se ele ficou ou se foi autuado. Eu não sei, isso quem vai dizer é a polícia como aconteceu. No ar, por favor. Policiais militares do 6º Batalhão da Zona Sul chegam na central de flagrantes, conduzindo uma pessoa. O que foi a ocorrência aí, amigo? Bom, foi repassada via Copom a ocorrência, né? Para a viatura 621, onde um cidadão tinha sido apreendido lá, por funcionários do Atacadão, acusado de furto. Furto de dois fardos de leite. Esse senhor que entrou aqui na central agora? Exatamente. Ele estava naquele veículo? Exato. Ele é o proprietário desse veículo aqui. Só que o veículo a gente só trouxe mesmo para a questão de ficar aqui na posse dele, aqui próximo dele. O senhor tem já a identificação dele? Não, ainda não. Ainda não. A gente só chegou no local da ocorrência, fizemos a apreensão do Luísmo e trouxemos aqui para a central de flagrantes para fazer os procedimentos. Aparentemente, ele já tinha comprado dois fardos com nota fiscal, aí ele deixou os fardos no veículo e voltou para pegar esses fardos novamente para ver se passava. Olha, o policial trazendo mais aqui, mais fardos. A gente vê que são fardos de leite, né? Isso, exatamente. Isso na zona sul? Isso, lá no Atacadão. Isso. No Atacadão do Bela Vista. Então, olha, está aqui a polícia trazendo esse homem, não tem a identificação ainda, ele está sendo entregue a um dos delegados de plantão aqui da central de flagrantes, a segunda companhia do sexto BPM aqui da capital. Ele estava nesse veículo, o veículo foi trazido porque ele foi preso, é claro, o pessoal trouxe também o carro aqui para ser também averiguado. Mas ele já tinha comprado, como relator policial, alguns fardos, só que estava subtraindo, né? De forma considerada como furto, os dois outros ou mais fardos de leite, como a gente está vendo, que já estão no veículo dele ali e a polícia está retirando nesse momento. Olha, a gente observa também, tem um pedaço de carne aqui também. O que é isso aqui, ó? Olha, isso aqui também já foi, inclui também no furto, né? Aparentemente sim, né? Os funcionários informaram. Passou pelo caixa? Não, não. Obrigado então ao policial do sexto batalhão, ele está sendo entregue, mostra aí lá, está sendo entregue aí a um dos delegados para continuar aí as investigações. Câmeras podem apontar se ele já tinha passado por esse estabelecimento apontado, né? Se tem outras vezes passado naquele local, com certeza agora é com a polícia civil, que é a polícia judiciária. Trabalho ostensivo, o trabalho da PM já foi feito e ele foi tirado de circulação. Tchau, tchau.